Olá Paulo, muito boa tarde pra você, pra todos que acompanham a programação da TV Cidade. A gente vem mais uma vez aqui a seu programa pra gente trazer o boletim informativo em relação à situação do Covid-19, que avança por cidades do interior do Maranhão. Os casos confirmados crescem a cada dia e já preocupam. A gente vai falar de Presidente Dutra e também das cidades vizinhas. Pra você ter noção, em São Domingos, os casos confirmados do novo coronavírus já chegaram a 10. Situação parecida com a de Presidente Dutra é da cidade de Caxias. Em Caxias, a Secretaria de Saúde divulgou que já são 39 os casos confirmados do novo coronavírus com um óbito para aquela cidade. Outra cidade que divulgou o boletim epidemiológico foi a cidade de Bacabal. Bacabal está com 68 casos confirmados do novo coronavírus e por lá já faleceram três pessoas em consequência da doença. Aqui em Presidente Dutra, a gente teve ontem o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Ele é divulgado todos os dias a partir das 16 horas, 19 horas. E foram notificados até agora 166 casos à vigilância epidemiológica. Desses, 17 estão suspeitos em monitoramento, descartados 101 casos, recuperados 2 e confirmados 48 casos confirmados do novo coronavírus na cidade de Presidente Dutra. Recentemente, a Prefeitura de Barra do Corda divulgou os números daquela cidade e era uma das cidades da região central do Maranhão que tinha o menor número de casos. Só que lá, por lá, na Barra, os casos aumentaram, como vem aumentando também nas outras cidades. Até agora, são 14 casos confirmados do novo coronavírus em Barra do Corda Maranhão. Foram notificados 88 a vigilância epidemiológica, descartados 29, suspeitos 45, já recuperados 3. Mas aí a notícia triste também vem do município de Barra do Corda, que registra o primeiro óbito causado pelo novo coronavírus. A Prefeitura até divulgou uma nota de pesar, que a professora Edna Gomes, vice-diretora da escola Pio VI, ela faleceu em consequência do novo coronavírus. Tá aí, Paulo. A doença se alastra pelo interior do Maranhão. As cidades do interior agora começam a sentir o que é de fato o novo coronavírus e já preocupam, viu? A frase, fica em casa, nunca foi tão presente na vida dos presídios 3 e do pessoal do interior. Paulo, a gente segue com você aí, aqui no nosso programa Balanço Geral.